Está tramitando no Legislativo o projeto do Executivo que propõe a alteração da legislação municipal, consequentemente, nas atribuições do diretor clínico que tem a incumbência de autorizar, assinar e distribuir plantões médicos. A convite dos vereadores Rafael Cantú, Gilson Feitoza e Leonida Viganotense, participou da sessão a presidente do Conselho Regional de Medicina, Vanessa Esper, quando comentou o posicionamento da entidade, tendo por base resoluções do Conselho Federal de Medicina. Segundo o presidente do Conselho, por não ser uma profissional da área, uma advogada não poderia afirmar se a mudança é constitucional ou não, mas se existem apadriamentos na escala de plantão, que isso seja resolvido em conversa colegiada entre os representantes, ou seja, o diretor clínico, o técnico e o gestor administrativo, de forma a não apadrinhar ninguém. O diretor técnico é o representante dos profissionais junto à área administrativa, salientou a presidente. Sim, na questão de constitucionalidade, não sou profissional da área e não posso afirmar em constitucionalidade. O que eu posso dizer é aquilo que nós debatemos no plenário. Se existem apadrinhamentos nas escalas de plantão, que isso seja resolvido em uma conversa colegiada entre os nossos representantes, diretor clínico, diretor técnico, gestor administrativo, de forma a não apadrinhar ninguém, a que todos sejam beneficiados e todos colham os ônus e os bônus das funções que desempenham. Existe uma resolução que normatiza essa atividade? Sim, o Conselho Federal de Medicina tem resoluções que determinam quais são as funções de diretor clínico e diretor técnico. A escalonagem dos plantões pertence ao diretor clínico e, na impossibilidade do diretor clínico, o diretor técnico da instituição. É preciso que a gente compreenda que o cidadão tem um ônus com isso. O cidadão, você manter um diretor clínico e um diretor técnico, tem uma remuneração financeira e que as atribuições têm que ser cumpridas. O que o Conselho vê é que você não pode criar leis para que se cumpram as resoluções e as leis que já existem. A gente tem que ter uma atitude proativa no sentido de que cada um desempenha o seu papel na administração pública. Agora, o diretor clínico, a função dele é só normatizar plantões ou ele tem uma atividade extra? Então, o diretor clínico tem a função de representar os profissionais médicos da instituição perante a gestão administrativa da instituição. O diretor técnico tem a função de coordenar toda a estrutura técnica que é disponibilizada na instituição. Então, aí a gente tem o verdadeiro colegiado, porque você tem o gestor administrativo, o diretor clínico representando os profissionais médicos e o diretor técnico representando as condições técnicas da instituição. E isso tudo disponibilizado de uma forma harmoniosa, conforme, inclusive, determinado agora pelo Ministério da Saúde recentemente, nessa resolução de 16 de setembro desse ano, e que disponibiliza esse verdadeiro colegiado trabalhando em prol do contribuinte, do coletivo e do nosso cidadão. A senhora falou que pode, nessa situação, se o projeto for aprovado, criar um mal-estar entre a classe e o setor que administra o município. Eu acredito que fica, eu fui inquirida sobre isso, e eu acredito que fica realmente um mal-estar, no sentido de que isto poderia ser resolvido através de uma condição de diálogo, um diálogo estabelecido, no qual pudessem acertar os três representantes e se entender sobre o funcionamento da coletividade. O ambiente de trabalho hoje é um grande adoecedor das pessoas. Você, às vezes, gerando um... restringindo alguma coisa no ambiente de trabalho, ou você tendo aí uma dificuldade, ou gerando um mal-estar, isso pode gerar doenças nas pessoas. Eu acho que a humanização da saúde, hoje, ela tem que estar voltada com o foco para o cidadão. Mas o cidadão não é só o contribuinte nosso. O médico também é um cidadão, o enfermeiro também é um cidadão, o gestor também é um cidadão. Todos os envolvidos nas escalas do processo são cidadãos. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, no sentido da humanização.